Fala aí meus amigos, minhas amigas Seja bem-vindo aqui no canal do José Vago 2013, tá? O que acontece? Qual vai ser ação de hoje, José? Então, ação de hoje vai ser o seguinte O ação de hoje, meus amigos, vai ser, eu digo o que? Vai ser sobre uma maionese, tá? Uma maionese que eu achei muito interessante E eu gostei bastante dela Assim, é... Eu achei bonito, vou estar mostrando pra vocês aqui Nunca vi, tá? É a primeira vez que eu estou vendo ela Mas desde o José Vago 2013 Para vocês aí da sua telinha Meus amigos, meus amigos Então vamos aqui, tá? Ela tá aqui na minha mão Vamos que vamos Vamos falar um pouco sobre ela? É da Reis Reis Tá vendo? Eu não sei que é esse pronun... Que é isso que pronuncia Direito, mas deixa eu só colocar vocês aqui Toda vez eu esqueço, velho Não Esqueço não Ah, caraca, não gravou Ah, ele tá gravando agora Aí ficou melhor, tá? Não tem como cair não Pra vocês aí, né? Estou falando sobre essa maionese que eu comprei E o que acontece, meus amigos? Ela é da marca Reis, tá? Reis Tá, ó Dá pra ver direitinho aí? Você Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima aqui E o que acontece, meus amigos? Ela tem, ó Aro Tostado Tá Com ervas, tá? Sabor Tá, meus amigos? Sabor Tá Aro Tostado Com ervas Tá bom, meus amigos? Ela O que acontece Ela é de 200 Tá 215 gramas, tá? Aqui é 200 Dá pra ver direitinho daí? Deixa eu ver aqui E ela, meus amigos Vamos ver o que vem nela? Ó Mas antes de nós ver o que vem nela Vou estar colocando um vídeo aí É Um vídeo que eu Eu provando ela, tá? Eu vou colocar aí pra vocês verem Meus amigos Estou aqui com a maionese aqui Vamos provar? Então vamos Como eu falo nisso pra vocês É a primeira vez que Eu comprei ela, tá? Hum Muito bom Gostei, só Top Vamos que vamos aí Vamos dar continuidade no vídeo Já coloquei, tá? Pra vocês darem uma olhada no vídeo Meus amigos Eu amei Muito, muito saborosa Gostei bastante dela, tá? O gosto dela É completamente diferente dos outros Eu recomendo, né? Por exemplo Vocês quiserem comprar Não sei que vende aí No supermercado Onde vocês Moram Onde vocês estão Também Não sei E vamos que vamos aí Meus amigos O que acontece O que acontece Meus amigos Vamos ver o que vem Nela direitinho Então vamos aqui Vou dar uma lida aqui Rapidinho pra vocês Informação Informação Inducional É, meus amigos Ó Porções por Embalagem Cerca de 18 porções Tá? 12 gramas Uma colher desse sabor Tá, meus amigos? Por 100 gramas 12 gramas Tá É, porcento Tá, VD Valor energético Tá, meus amigos? É É 639 Cacau Tá 76 Cacau 4% Tá bom? Carbohydratos 2,7 gramas Tá É 0,3 gramas 0% Dos quais Açúcares Totais 21 gramas Tá É 0 0,3 gramas Açúcares Adicionados 2 gramas Tá, meus amigos? Pra vocês entenderem melhor Isso aí, tá? E o que acontece aqui? Ó Vamos agora Pra Vamos agora Para Proteínas Vamos lá 0,2 gramas Tá, 0% Tá Proteínas 1,4 gramas Tá Ó Proteína Meu amigo Ela tem proteínas 1,4 gramas Tá, meus amigos? 8,2 gramas E 13% Das gorduras Totais Tá Nela, meus amigos Vou estar falando Das gorduras Totais Tem 69 gramas Tá É Vou estar mostrando Depois pra vocês Na sua telinha É o 8 8,2 gramas E 13% Das quais É Quais gorduras Saturadas 12 gramas 1,5 grama 8% Tá Gorduras Trans 0,3 grama 0,0% Fibras Ok É Fibras 0,0 gramas Tá 0,0 gramas 0,0% Sojo 593 Tá É Gramas Tá Meus amigos Tá É Tá MG Aqui Tá De gramas Tá 71 MG E 4% Tá Vamos Amigo Porcentual De Valores Valores Diários Fornecidos Pelo Porção Tá Meus amigos É Meus amigos Não vou muito Pegar o seu tempo não Tá Mostrei aqui O que vem nela Tá O qual É Como é que eu tenho que explicar pra você Qual recurso vem nela Tá E o procedimento Se for do seu interesse Eu Tô mostrando aqui Uma nova maionese Aqui Pra mim Novidade Tá Vou estar mostrando aqui O que eu falei com você Deixa eu dar uma limpada aqui Deixa eu focar a câmera aqui Direitinho Deixa eu dar uma focada Nela Aqui Aí meus amigos Nesse caso Você Deixa eu ver Que assim mesmo É Nesse caso Você aperta a pausa aí Pra você ver com detalhes Tá E vamos que vamos aí Meus amigos Valeu Bye De José Vlog 2013 Para Sua telinha aí E aí E aí E aí E aí E aí